E quase 2 milhões de postos de trabalho com carteira assinada foram criados no ano passado. É o segundo melhor resultado da série histórica no país. Os números foram divulgados hoje pelo Caged. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho apontam um crescimento de 5% em relação ao estoque de empregos em dezembro do ano anterior. O resultado do ano passado foi menor apenas que o de 2010, quando foram criados mais de 2 milhões e meio de postos de trabalho. Para este ano, o Ministério do Trabalho acredita em um incremento em torno de 2 milhões de empregos formais até o final do ano.